Bolsonaro não tinha namorado e depois virou submissa. Poder pode tudo, pode jogar bomba atômica. Bolsonaro passou 30 anos dizendo que ia dar testa no PT, chegou lá e foi tomar vinho e beijar Tófoli de noite na casa dele. Não é isso, assistir Netflix e OK. Poder a gente pode jogar bomba atômica. Não teve isso ou não? Teve isso ou não teve? Voltando no livro, você tem planos para escrever mais coisa? Porque, de fato, essa sua visão, se ficar cristalizada em livros, isso vai espalhando. Isso é realidade, isso que eu estou falando aqui na minha visão de futuro é realidade. O que a gente tem que saber agora é o seguinte. Se Milley vai ser igual a Fernando Henrique, que vai botar a casa em ordem de devolver para o vagabundo, não é isso? Ele chorou que o dia mais feliz da vida dele não foi o nascimento de filho. Que o dia dele ficou na faixa ao PT, ele nem foi. O Fernando Henrique nem subiu em nenhum dia, subiu em palanque nenhum para apoiar o sucessor. É mentira o que eu estou dizendo aqui? Não, ele queria que o Lula fosse. Ele disse no dia, tem documentário, que o dia mais feliz da vida dele não foi o dia de nascimento do filho dele. Que foi o dia que ele passou a faixa realmente para o trabalhador comunista, porra toda, não é isso? A gente tem que ver. se o Milley vai arregar de devolver para os vagabundos ou se ele vai fazer o que Bukele fez, não é isso ou não? Mas a gente tem que ver. Ele pode ser o Fernando Henrique. Fernando Henrique e Itamar fizeram o que esse cara está prometendo, dolarização, estabilização da economia com privatização. Não foi isso que eles fizeram ou não? É mentira o que eu estou dizendo aqui ou não? Mas o Milley nunca namorou o Lula, né? O Fernando Henrique sempre namorou o Lula. Assim, é de se esperar que ele não vá devolver para... Eu não sei, mas ele pode também... É de se esperar. Ele pode também... Bolsonaro não tinha namorado e depois virou submissa. Poder pode tudo, pode jogar bomba atômica. Não, Bolsonaro dizia... Ele precisava de 30 anos dizendo que ia dar testa no PT. Chegou lá e foi tomar vinho e beijar Toffoli de noite na casa dele. Não é isso, assistir Netflix. Poder a gente pode jogar bomba atômica. Não teve isso ou não? Teve isso ou não teve? Teve, teve. Teve o jantar. Não tinha negócio de Netflix, sei lá, do vinho, não sei o que, né? Agora quem foi o ativo? Teve sexo? Não sei. Mas se teve, eu não tenho dúvida nenhuma que ele foi o ativo. Você acha quem foi o ativo ali? Então, eu não sei. Também não sou habilitado para nada. Dando um pouquinho a voz para a Alana também. Você não reconhece um ativo passivo pelo tom de voz? Como é que é andar do lado desse sujeito o dia inteiro, rapaz? É risado o dia inteiro? Ah, eu vou ficar o dia inteiro. O senhor, minha casa não reconhece, não, a diferença de um ativo e um passivo pelo porte tal com tal? Geralmente o cara revela, né? Dá para ver. Revela. Revela. Revela ou não revela, Alana? Às vezes... Ou se o cara é desbloqueado, como é que é desbloqueado que chama, né? O cara que faz tudo, não é isso ou não? Ou se o cara é desbloqueado, não é isso ou não? Igual o Playstation, né? Que qualquer fita aceita tudo. Qualquer aceita qualquer jogo. Eu não tenho um viado desbloqueado, não é isso ou não? Que faz tudo, não é isso? Aceita qualquer jogo. E você não pretende escrever mais? Porque você está vindo com um segundo livro aí. É. Nós estamos trabalhando, inclusive, para... Nosso objetivo, nesse ano, é sair das redes sociais. Pelo menos o meu objetivo. É sair das big techs. A gente não depender mais de Hotmart, não depender mais de Facebook, de Google, dessas porcarias que são inimigos, inclusive, piores do que governos hoje em dia pela nossa liberdade. O que a gente está fazendo agora? A gente está trabalhando para o mês que vem. Tem uma plataforma própria. E ali, ter conteúdos semanais. Você ter um Q&A, ter uma oportunidade de ficar fazendo perguntas, ter entrevista, ter relatório, ter comentário de notícia, em um ambiente fechado, de pessoas que amam as mesmas coisas que você ama, não é isso? Sim. E eu me retraí para fazer só parte... Eu estar sempre em contato. Mas quem quiser entrar em contato na plataforma fechada, no nosso TR ou nas small techs, nada de big tech. Agora você vai me ver mais na big tech do que você me vê atualmente. Porque a gente, saindo da Hotmart, tendo menos custo administrativo, menos custo, como o Quaze diria lá, de transação, a gente vai ter mais sobra para remunerar mais financeiramente quem faz afiliado, para ter mais canais de corte do 38ão, para ele vai pegar esse conteúdo e meter lá, não é isso ou não? Só que quem vai responder o processo não sou eu, não vai ter meu IP de minha máquina, não vai ter minha localização, não vai ficar invadindo meu celular, não é isso ou não? Quando você instala qualquer porcaria dessa no seu celular, TikTok, Kuai, os caras obtêm toda a informação, eles pegam a informação de outros aplicativos bancários, da porra toda, de localização. Os caras gravam a conversa sua com sua autorização, não é? Eu quero me livrar dessas porcaria até o fim do ano. Agora, continuar escrevendo, produzindo, ter outros custos, a gente tem que reestruturar. Esse custo primeiro que a gente fez, o treinamento, ele inclusive tem que ser reduzido, porque tem coisas ali que 80% das pessoas não conseguiram fazer, que é os últimos tutoriais, não é? A gente fazer custos menores, colocar material lá mensal, inclusive ensinando mesmo a operar, a comprar no exterior, hardware wallets e tudo mais. Tem várias coisas que a gente não falou ali, de planejamento tributário, planejamento sucessório, que podem ser bem aprofundados em até algum material específico, não é? Então, quanto aos próximos livros, havíamos escrito o Red Pill, a última atualização foi em 2021, se eu não me engano, foi a segunda edição do livro, e tínhamos prometido a versão Black Pill, que seria o segundo volume da... serão três livros. Só que deu uma atrasada um pouco nesse livro, porque acabamos com a demanda do curso, tendo a demanda do curso, porque muitas pessoas queriam ler o livro... Você tem o curso, o Black Pill, que está na Hotmart hoje. Isso, isso mesmo. Que vai sair, que você vai colocar na sua plataforma. Isso. Mas quem adquirir na Hotmart vai receber pleno acesso. Quem hoje chegar lá e comprar no Hotmart vai adquirir, a gente vai dar acesso pleno à plataforma, a gente vai dar acesso à plataforma nova, a quem já tiver adquirido antes. Agora, o ideal, o que a gente quer é não depender de Big Tech, é que o cara tenha um ambiente, tenha um sitezinho que esteja num provedor controlado, sem nuvem de vagabundo, não é isso? Para a gente poder ter matérias mensais e tal, inclusive ser o repositório dessa galera dos cortes, não é isso? E poder remunerar melhor o pessoal que faz afiliado, não é? Sim. Tem uma galera. Falta só alguns ajustes no livro e, em meio a esse tempo, nós tivemos que lançar um outro livro, que foi o Mínimo sobre Bitcoin, que a Sedet, que é a distribuidora do nosso livro, pediu que a gente vivesse a sua versão reduzida. A partir disso, vimos que tinha uma carga muito ideológica, muito política e aí conseguimos reduzir para focar em questões mais econômicas, pouca carga ideológica e mais uma questão pragmática operacional do que é o Bitcoin e por que Bitcoin. E aí, agora vai ser lançado em abril. E o próximo livro também, creio que iremos também lançar, que é a versão, o volume 2, que será com assuntos mais complexos, como a teoria das bandeiras, como a questão de off-joys, como você utilizar ferramentas de privacidade, diversas outras coisas, mais técnicas de segurança operacional, segurança cibernética, que terá nesse próximo livro. Passo para isso, estamos só pulindo ainda mais, porque chamamos pessoas, autores convidados para escrever sobre certos tipos de assuntos. Porque nada melhor do que a gente falar sobre um assunto, enquanto nós estamos fazendo a introdução, do que ter pessoas na comunidade específica desenvolvendo sobre o assunto. Inclusive, o nosso livro também ser uma espécie de leitor para essas pessoas. Você quer um cara pica da segurança digital, você vai chamar o Alex Emílio, que com a maioria das ferramentas de segurança digitais, ele testa todas, sabe o que é bom, o que não é bom. Porque às vezes o que é bom para mim, ele não é bom para você. Então, às vezes, tem algumas delas que possuem o maior efeito redes e outras não. Você quer um cara que fala de Lightning. Chamar o Diego Collin, que escreveu lá a sua peça sobre Lightning, escrevendo o que é o que é um Gold Lightning, como é fazer a operação de canais, aonde procurar. Você vai ter o melhor do assunto. Dentre os caras que falam daquele assunto ali. E aí o próximo livro vai ser essa pegada. E quando que vem o próximo livro? Creio que antes da metade do ano. Acabou entrando outras coisas que a gente não esperava, que o curso, na verdade, foi algo que a gente não esperava, na verdade. Agora, uma dúvida. A gente tem uma preocupação com o Instituto, o Ilan, Instituto Liberal da Alto Anoeste, com a educação. Nossa, aqui, a gente começou em 2016 dentro do governo Dilma. Como você falou, a Dilma estimula muito a liberdade. Esses ditadores acabam... Acabam com todas as fantasias de eficiência do Estado e qualquer esperança no Estado. Exatamente. As pessoas começam a desinvestir de ações, desinvestir do país, desinvestir moeda fiduciária. Qualquer abuso de poder, em regra, leva à destruição desse poder, não é isso? Exatamente. E o Instituto tem essa missão educacional. E a minha pergunta é curiosa, porque vocês são pessoas... de uma inteligência que extrapolam o assunto que vocês escreveram no livro. Ou seja, vocês têm uma ampla gama de interesses. Mas como é que foi esse start? Porque você disse que veio de uma escola pública... Não, eu estudei em escola normal, privada. Fiz universidades públicas, fiz estadual e federal. Perfeito. Do quê? Minha formação de base é engenharia, eu sou engenheiro de produção e civil, fui primeiro do Brasil no Enad e fiz na federal, por extraordinário aproveitamento, direito. Fiz mestrado em... Fiz mestrado em direito, fiz mestrado em direito com máxima... Filosofia? Alguma coisa de filosofia? Nada. Não, filosofia é só lenda mesmo. Filosofia na faculdade, na faculdade de direito tem bastante filosofia, né? Isso de jurimetria e tudo mais, né? Como é que chama? Filosofia da ciência. Se eu fiz doutorado, eu tive que estudar, pelo menos, a parte da filosofia da ciência, né? Sim. Essa parte aí, eu tenho um pessoal aqui dos últimos episódios que foram maravilhosos do Rindenburg, ele explica melhor do que o professor universitário, né? Popper, Kuhn, essa galera toda. Mas voltando, eu fiz carreira acadêmica, eu fui professor de Universidade Federal antes dos 30, estive em doutorado aqui na Mackenzie antes dos 30. Tipo assim, eu fiz uma carreira acadêmica, fui pesquisador visitante na Europa, na Holanda, na Itália, na Alemanha, conheci nobres nos Estados Unidos. Eu achava que o sistema convencional era legítimo, e não era. Na hora que eu entendi que a universidade era uma fraude, que aquilo ali é tudo mentira, que aqueles caras são pagos pra dizer o que os mestres deles estão dizendo, né? Que os concursos na universidade são amplamente fraudados, todo mundo sabe antes quem vai passar nos concursos, é mentira o que eu tô dizendo? Desde sempre, amor. Que os concursos de magistratura... Desde sempre. Até que eu, como não era professor universitário, não sabia isso. Eu tive que ser professor universitário pra estar livre e isso, né? Isso ou não? De fora, você tá vendo como o cara que tá ali dentro, né? Isso ou não? Hein? Aí eu fui otário, eu achava que existia lei, denunciava todo mundo, me botaram pra fora da universidade, né? Isso ou não? Hein? Sim. Aí eu comecei a entender que o Brasil era um estado de exceção e pior do que isso, que depois de 2008 o regime de juros era negativo. Que o governo imprime mais de 15% ao ano de moeda num país como o Brasil, que a riqueza tem diminuído, o PIB do Brasil nunca recuperou nem dólar o de 2011, ou seja, a riqueza diminui, a quantidade de reais aumenta 15, se você for colocar pela riqueza 24, né? Você é empobrecido 24% ao ano em real e se você conseguir 10, você tem que pagar imposto. Ou seja, você conseguir 10, você perdeu 15, na verdade, né? Porque o juro real é a inflação menos o juro nominal, né? Mas as pessoas, entendeu isso, bicho? Acabou. O cara entende que a ação é rifa de rico, que aquilo ali só existe pra enriquecer o vagabundo. Nunca existiu mercado imobiliário viável, onde não tem legalidade e onde tem juros subsidiados. Qual é a motivação de alguém abrir empresa onde existe BNDES, Banco do Nordeste? Ah, mas desde que não consegue financiamento, então esse cara não tem condição de ter uma empresa aberta. Se você não tem captura administrativa, você não tem como ser bilionário num sistema corrupto, né? É mentira o que eu tô dizendo? Quantos bilionários existem no Brasil que não dependem de favor estatal? Nenhum. No mundo, talvez o único seja Satoshi Nakamoto, que nunca pagou um centavo de imposto, inclusive, né? Isso tá tudo paradinho lá, né? Exatamente. Imagina bem claro, foi a renda do mercado americano, né? E a renda fixa é perda fixa, né? Diga, os executivos já sabiam da frase contábil que existia, que havia por lá. E tava só quietinho ali, né? E todo mundo, e os maiores investidores da bolsa, como o Luiz Barsi, dentre outros, já sempre, eles tiveram o pé atrás com empresas do varejo, ou de varejo. E eles já sabiam que toda vez que surgiu uma Magazine Luiza da Vida, Americanas, uma... Como é o nome da outra? Marisa, qualquer outra desse sentido aí, ela tá fadada pra pegar o boom, porque o governo começa a injetar, começa a oferecer créditos, o subsidiado pra todo mundo. Todo mundo, às vezes, compra geladeira, compra carro, compra materiais domésticos, batendo de casa, mesmo não tendo condições de ter aquilo ali, porque ele fez, construiu um ambiente subaficial. As pessoas compram, aí depois as empresas sobem, quantas empresas não faliram, né? Depois que o governo Dilma saiu, todo mundo pegava crédito barato, e depois não tinha dinheiro pra pagar e faliam essas empresas aí.